E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nobrega e hoje estou aqui pra falar sobre Gossip Girl novamente, né? Já tinha feito aqui um vídeo de introdução falando sobre expectativas, especulações e teorias e agora eu tô de volta, então, pra falar do que foram esses seis primeiros episódios da série, né? Essa parte 1 que chegou ao fim na última quinta-feira, dia 12. Será que a série fez jus à original? Tá fazendo jus à original? O que vem pela frente? O que a gente achou até aqui? Vamos comentar sobre tudo! Já comenta aqui embaixo o que você tá achando da série, se você já assistiu aos seis primeiros episódios. Deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito e bora comentar sobre Gossip Girl. Então aí, desde que estreou a série, já exibiu seus seis primeiros episódios, um por semana, toda quinta-feira, né? No HBO Max. E agora ela vai entrar em um pequeno hiato até voltar com a segunda e última parte da primeira temporada. Então a gente vai ficar aí no aguardo. E aí agora a gente pode comentar o que foi essa primeira parte, né? Teve altos, baixos, teve gente que gostou, teve gente que achou muito ruim, teve gente que tá amando. E aí veio esse sexto episódio aí pra esquentar de vez as coisas. Então eu vou comentar um pouquinho sobre cada personagem, ou detalhe do enredo, ou trios e duplas que estão aí chamando a atenção. Pra gente comentar um pouco sobre como eram as expectativas, o que aconteceu com eles nesses seis primeiros episódios. E aí o que vocês... o que a gente espera que aconteça nos próximos, né? O que falta ainda pra acontecer com eles, o que a gente tá achando. Enfim, vamos fazer uma análise completa de tudo que rolou e que vai rolar. E aí lembrando então que esse é um vídeo que vai ter spoilers leves. Não quero entrar muito a fundo em spoilers, mas vou comentar algumas coisinhas dessa primeira parte. Então se você ainda não terminou de assistir, vai assistir e depois volta aqui pro vídeo pra gente comentar então sobre essa opinião sem medo de estragar a experiência. Bom, então vamos começar falando sobre a Gossip Girl de fato, né? Esse grande enredo, porque enquanto no original a gente só descobriu quem era a garota do blog, no último episódio da última temporada, aqui a gente descobre de cara que são os próprios professores que cuidam da conta da Gossip Girl que agora está no Instagram. E é muito legal como surge o conceito da Gossip Girl pros professores, né? Porque eles estão ali debatendo sobre como os alunos não se importam mais com isso, sobre como os pais têm mais poder do que eles dentro da escola. E aí surge uma tal de Rebeca ali que fala assim, bom, na minha época, quando eu estudava aqui, não tinha isso, porque a Gossip Girl mandava em todo mundo e todo mundo tinha medo. Inclusive acharam que eu era a Gossip Girl. E aí tem uma cena realmente no Gossip Girl original que eles estão lá falando, aí o Tchek fala assim, e se a Gossip Girl for essa Rebeca? Aí o pessoal fala, não, não pode ser ela. E aí então uma pequena referência aí à temporada original, temporada não, à série original que eles trouxeram pro primeiro episódio pra introduzir o conceito da Gossip Girl. E aí os professores se interessam, né, sobre essa pessoa que vai contar os segredos pra todo mundo e eles decidem investir nisso. Eles tentam a conta no Twitter, que obviamente flopa, e aí depois eles vão pro Instagram e o negócio dá certo, eles conseguem um segredo pra começar esses interesses dos alunos na conta, vão marcando o pessoal. E o negócio bomba, e é realmente o grande foco ali, são os professores liderados pela Kate, né, que tá ali no meio e que é muito engraçado, porque ela é muito nova. Ela poderia estar entre as alunas, né, no começo quando a gente tava falando ali das especulações, no vídeo de expectativas de quem ela era, nunca passou pela minha cabeça que ela ia ser uma das professoras, porque ela tem praticamente a mesma idade do elenco jovem dos alunos. Então, enfim, mas eu acho isso um lado um pouco positivo, porque seria muito bizarro, assim, professores adultos, super consolidados, senhores de idade, estarem fazendo algo assim, né, porque é um meio imaturo. Então eu gostei de ter sido os professores, no sentido de que eles têm quase a mesma idade ali dos alunos, então você consegue entender a tática, né, de estar se inserindo nas redes sociais, e, enfim, ser uns outsiders. E eu acho a Kate uma das melhores personagens, acho que ela é super carismática, então fez sentido ela estar ali dentro da história, como essa personagem tão importante ali, procurando os segredos dos alunos, e tendo ali sua própria história, até um envolvimento ali com o pai da Zoia. Enfim, a Kate é realmente uma personagem muito legal, gostei de como ela foi inserida na história, e eu sei que essa história dos professores serem a Gossip Girl gerou muita polêmica, né, dividiu muito as opiniões, teve gente que amou, teve gente que odiou, mas eu gostei, eu achei que é um bom jeito de mudar um pouquinho a história, né, de não ser um dos alunos, e eu gostei muito de saber desde o começo, porque o que adianta a gente não saber, e no final ser alguém tipo o Dan Humphrey, que não faz sentido e que é só flop, sabe? Então é melhor a gente saber desde o começo, porque aí o que a gente quer ver de fato é o enredo da história e não ficar especulando quem é a Gossip Girl, sabe? É muito mais legal a gente entender os bastidores. Enfim, gostei muito. E agora a gente pode ir então pro nosso próximo assunto, que é o triângulo amoroso e as irmãs, né, a relação entre Zoia, Julian e Obie. Pra mim é engraçado, porque teoricamente a Julian e a Zoia são as personagens principais do reboot, né? A gente sabe que tem um grupo ali, mas as duas são as grandes protagonistas. A Julian é a abelha rainha da escola, é a influenciadora que tem vários milhões, mil seguidores, assim. E a Zoia é a forasteira que chega, e as duas são irmãs, né? Essa grande surpresa que ninguém sabia antes da série estrear, as duas são irmãs. Então é legal ver a relação entre elas, mas até agora, durante esses seis episódios, eu não consegui amar nenhuma das duas. Eu gosto delas em alguns momentos, mas em outros eu acho que ainda falta alguma coisa pra elas serem as protagonistas de fato, sabe? Super poderosas e que roubam a cena. Eu não gosto, por exemplo, da Julian ser tão influenciada pela Monet e pela Luna em todos os primeiros episódios. Ela não tem a vontade própria dela, sabe? Ela segue tudo que as duas falam e se torna um personagem, assim, meio ruim por isso, sabe? Ela tem que ser a toda poderosa ali, e na verdade ela ouve muitas meninas que fazem a cabeça dela, sabe? Ela poderia ser super poderosa e ao mesmo tempo não ser escrota a nível Blair, né? Que fazia o que queria com qualquer pessoa. Ela tem esse sentimento por ela, só que aí ela ouve as meninas e acaba fazendo umas coisas que não condizem com a personalidade. Eu acho que isso não funciona. Eu gosto da Julian quando ela toma as próprias decisões, e por isso eu gostei do sexto episódio que ela começa a mudar isso. Enfim, e aí tem a Zoya, que ao mesmo tempo é essa pessoa mais humilde, que não tem essa influência ao redor, né? Ela chega totalmente deslocada ali, e teoricamente é uma pessoa íntegra que luta pelos direitos e tudo mais, mas ela é chata. Em vários momentos eu acho ela chata. Ela tem esses conflitos de personalidade, que ela podia ser uma personagem reta, assim, no sentido linear, no sentido de manter a convicção dela, mas às vezes ela não é tão legal. Por exemplo, no episódio do aniversário, que ela vai tentar combater a Julian fogo com fogo, e uma coisa que não condiz com ela. Eu acho que, pensando agora, as duas personagens não me atraíram tanto, porque elas têm muitas mudanças de personalidade, assim. Você não entende exatamente o real delas. Então acho que falta desenvolver um pouquinho melhor isso pra gente se aprofundar mais e realmente amar. E ao mesmo tempo em que a personalidade individual das duas sofre tantos altos e baixos, a relação entre elas também. No começo a gente vê que elas se amam, que são super amigas, que se falavam em segredo, que elas combinaram da Zoe aí pra escola da Julian, pra elas se encontrarem de verdade. Então elas são super amigas e irmãs. Aí depois elas viram rivais completas, uma tenta sabotar a outra e fica aquele clima péssimo. Aí tem o aniversário, polêmica, elas voltam a ser amigas, se aproximam de novo, e agora deu conflito novamente por causa do Rob. Sabe? Eu preferia que elas mantivessem essa união desde o começo, porque aí uma ia ajudar a outra e as duas iam de fato ser as protagonistas. Acho que essa mudança de rivalidade, amizade, que eu acho que eles tentaram puxar sim um pouco, de Serena e Bled, não deu tão certo. Eu preferia dessa vez ver a união de fato, em vez de uma tentando sabotar a outra. Eu preferia que elas se unissem pra tentar sabotar a outra personagem, se tivesse que ter isso, sabe? E ao mesmo tempo, eu não gosto de nenhuma das duas com o Obi. Até porque, que cara bom vai tentar sair de uma irmã, ir pra outra e depois voltar pra irmã, sabe? Ele não é um personagem legal. Ele tenta se pintar ali como bonzinho, mas ele tem muitos defeitos por trás. E aí eu acho difícil, realmente, tipar ele com alguma das duas, sendo que ele tá sendo tão ruim com as duas, sabe? Não quero que nenhuma fique com ele por causa disso. Enfim, esse é um triângulo amoroso e um trio principal que não me desceu. Então, acho que esse é um ponto negativo da série, assim. Eles terem dado tanta ênfase pra três personagens que ainda estão perdidos e que ainda precisam se achar. Eu acho que eles têm potencial, mas ainda não se encontraram. Então, torço muito pra que isso melhore na segunda parte da temporada. E aí eu falei da Julian, né? De aceitar tanto a opinião das amigas. E eu acho bom agora a gente comentar um pouquinho sobre Luna e Monet. Eu tinha altas expectativas pra elas. Eu achava, realmente, que elas não iam ser só os minionzinhos que ficavam atrás da Julian, só dando opiniões. Eu achava que elas iam ter os enredos próprios. E aí eu percebo que, na verdade, é bem pouco, né? Elas são bem coadjuvantes. E eu acho que elas tinham potencial pra ir muito pra frente. E se você vê nas redes sociais, as pessoas amam a Monet, né? Porque ela é aquela pessoa malvada que é má mesmo. E ela não tem ressentimento, não tem rancor. Ela faz o que for preciso e ela vai lá e faz. E eu queria ver um pouco das motivações dela por trás disso, sabe? Se aprofundar mais nisso. E aí, no quinto episódio, ela meio que virou de lado ali e a gente nem viu mais a personagem no sexto episódio. Então, eu espero que isso mude, porque eu acho que ela tem muito potencial. Assim como a Luna, né? A Luna também ficou aí muito nos bastidores. Quero saber um pouquinho mais da história por trás dela. Acho que as duas são personagens muito carismáticas e que realmente mereciam esse foco extra em vez de ficar ali só nos bastidores influenciando a cabeça da Julian, sabe? Elas merecem ter mais protagonismo e tem muito potencial pra melhorar a série se elas conseguirem estar mais nos holofotes. Mas aí, se a gente falou de um triângulo amoroso ali que não tava brilhando tanto, um trio protagonista que não tava chamando tanta atenção, pra mim, o trio protagonista desse reboot de Gossip Girl sem piscar, sem nem pensar os melhores personagens é Max, Audrey e Aki. Isso aí foi bem desenvolvido. Foi uma coisa maravilhosa de ver os seis primeiros episódios, os altos e baixos deles, a saga deles de finalmente se tornar esse trisal que a gente tava esperando desde os primeiros trailers e eles são carismáticos, eles têm química. Ah, é tão bom de ver, eu queria ver mais, assim. Esse foi realmente, eu acho, que o grande acerto do reboot de Gossip Girl foram esses três personagens. O Aki um pouco menos, mas eu acho que ele ainda tem potencial. Vamos falar sobre isso agora um de cada vez. Vamos começar pelo Max, então, porque eu acho que ele é realmente o mais incrível, o protagonista. Ele chegou causando, ele chegou com essa versão mais ousada ainda de Chuck Bass e arrasou. Eu acho que é bizarro. Ele tem química com todo mundo que tentam colocar ele junto, ele tem química. Ele é muito carismático, ele é muito real e ao mesmo tempo que ele parece esse cara que vai pegando todo mundo e tá 100% nem aí, ele tem a vulnerabilidade dele, ele tem as emoções dele, ele tem muita coisa acontecendo por dentro, ele tem muitas camadas. Então, assim, melhor coisa pro personagem, né? A gente vê ele como esse grande pegador, mas ao mesmo tempo ele é um personagem que ajudou a Julian quando ela precisou, ajudou a Aldi quando ela tava no hospital, ele tem o problema com os pais, né? Que foi bem tenso e que a gente viu como deixou marcas nele, né? O grande separação ali dos pais, o envolvimento dele nisso. Tem o plot com o professor Rafa que com certeza vai ainda dar o que falar. Ele foi o personagem que mais teve coisas diferentes acontecendo com ele, que ao mesmo tempo que parece que ele não se importa, ele tem sim ali o cuidado com cada um dos amigos, ele tá sempre pronto pra dar aquela fala que você fica nossa, ele é demais. Enfim, o melhor personagem de fato desses seis primeiros episódios foi o Max. Assim, perfeito, já sabia que ele ia ser incrível, mas fiquei ainda mais surpresa, ponto alto com certeza. E aí a gente tem a Audrey também, que eu gostei muito dela, né? Ela podia ser essa patricinha, meio que tava ali no colégio, tem o namorado, é a rainha também, junto com a Julian, mas ela tem um erro próprio muito profundo, né? A relação com a mãe que é tão difícil, como ela tenta superar isso, a relação do Aki, ela descobrindo a sexualidade do Aki, aceitando isso e tentando entender como vai mudar a relação dela. Ao mesmo tempo, ela é engraçada, né? Ela é uma personagem que é divertida de assistir, muito carismática, e então é assim, a segunda personagem favorita. Eu acho que meu top 3 de personagens favoritos são Max, Audrey e a Kate. Eu gosto muito da Kate, apesar dessa polêmica das pessoas dividirem opiniões se gostam dela de Gossip Girl ou não, eu amei a Kate. E aí a gente tem o Aki, que é um personagem que eu ainda tô em dúvida se eu gosto ou não, porque eu acho que ele é muito bobão, em alguns momentos, sabe? Ele não se impõe muito, ele só vai aceitando as coisas e eu acho que eu quero ver mais personalidade dele. Tem uma coisa engraçada que no vídeo de expectativas aqui, eu tinha comentado que o Aki é interpretado pelo Evan Mock, que ele é um modelo, ele nunca tinha atuado antes. E as pessoas, quando estavam comentando sobre esse fato em entrevistas, falavam que atuar era uma coisa natural pra ele, ele não precisava nem se esforçar, que era natural. Só que ao mesmo tempo, às vezes eu acho que ele tá muito ainda no modelo em vez de trazer coisas pro personagem. Não sei se isso é uma falha do próprio personagem, que ainda tá meio superficial, ou se vem do ator mesmo, mas ainda não consegui me aprofundar tanto. Eu acho que o que torna o personagem mais interessante é o fato dele tá nesse relacionamento com a Audrey e com o Max. Quero que isso mude e eu acho que tem altos potenciais, principalmente depois do episódio 6, né, que a gente finalmente conheceu a família dele, porque antes a gente não tinha visto nada e agora a gente sabe como que é os bastidores da vida dele, né, a mãe que é um pouco mais presente, tenta se fazer ali mais carinhosa e o pai, que é um grande meio que inimigo da sociedade ali, que vai soltando os podres de todo mundo e se envolve em vários negócios que muitas pessoas não gostam e como o pai dele vai se aproveitar da sexualidade dele pra se autodivulgar, né, então essa relação entre os dois é bem complicada e eu acho que vai ser justamente essa relação dele com os pais e, enfim, essa parte mais pessoal dele que pode fazer ele brilhar nessa segunda parte da primeira temporada. Conto muito com isso, porque por enquanto eu ainda acho que falta aprofundar. Eu falei agora dos pais do Aki e eu realmente acho que mostrar os pais dos personagens foi um ponto altíssimo do reboot. Eu amo ver a relação da Zoia com o pai dela, eu amo ver a relação da Julian com o pai dela, eu adorei muito ver as cenas dos pais das duas juntas, considerando toda a polêmica que eles se odiavam, né, por causa da mãe que largou pra ficar com o outro. Eu acho que dá pra aprofundar muito nas relações dos pais aí, especialmente porque são... tem a carinha de novo, né, então eles também entram dentro do enredo, tipo o pai da Zoia se relacionando com a Kate e tem também a relação do pai da Julian que escondia a namorada. Tem muitas coisas de enredo ali entre os pais que entram na história super bem e dão mais profundidade pros protagonistas. Então eu gosto muito desse envolvimento, eu gosto muito da mãe da Audrey que dá essa relação a mais pra ela, que foi com certeza um ponto alto. Os pais do Max que também ajudaram e eu realmente, assim, eu tava sentindo muita falta dos pais do Aki pra dar essa profundidade nele e agora que apareceram no sexto episódio, eu acho que foi perfeito, assim, sabe? Assim como a mãe do Obie, né, que a gente ainda não tinha visto e aí o Obie tava nesse pé, assim, que você não entendia muito dele e agora a gente vê que ele gosta muito da aprovação da mãe, ele não quer ir contra ela, né, ao mesmo tempo que ele vai. Então é uma relação complicada aí que eu gostei muito de ver, gosto que os personagens adultos também tenham seus próprios enredos, achei que foi um grande acerto do reboot. Bom, vamos comentar agora em geral da série, né, o que eu achei até aqui, o que eu espero pro futuro e comparar um pouquinho com o original porque tamo aqui pra isso, o original marcou tanto, né, as pessoas estavam com tanta expectativa pra esse reboot justamente por causa do impacto do original, então a gente acaba tendo que comparar. E é difícil comparar, né, porque assuntos que moveram Gossip Girl até ela acabar em 2012, tem muita coisa que a gente não pode trazer pra séries hoje em 2021, sabe? Tem coisas muito problemáticas em Gossip Girl, né, o bullying desenfreado que a Blair fazia sem nenhuma consequência, a relação de Blair e Chuck que era muito tóxica e hoje a gente vê isso claramente, são aspectos que as pessoas amavam no original, né, quando a Blair pisava em alguém todo mundo amava, a relação de Blair e Chuck as pessoas sabiam que era errado e mesmo assim amavam e não dá pra ter coisas assim hoje em dia, né, antes a gente entende que era um contexto que isso não era tão evidenciado, mas hoje em dia não tem como ter coisas assim e aí o reboot tem que ir pra alguns outros aspectos, né, buscar profundidades e coisas do original que ainda podem ser adaptadas pra cá e era uma tarefa difícil mas eu acho que ele fez bem eu acho que pensando nesses seis primeiros episódios as expectativas pro futuro são bem positivas eu acho que a série tem muita coisa que dá pra surgir daí, sabe? Ao mesmo tempo eu acho principalmente que precisa aprofundar mais e criar mais uma relação de simpatia e carisma nas protagonistas não dá pra ter Julian e Zoya ali no pódio se você não consegue se identificar ou gostar de fato delas eu realmente não consegui criar esse laço com nenhuma das duas justamente por essa falta de personalidade eu acho eu acho que como elas mudam tão rápido as opiniões e tudo que elas estão vivendo é muito difícil você se identificar e gostar então eu quero muito que isso mude na segunda parte eu tenho altas expectativas pra Julian principalmente por ela ter enfrentado essa mudança nas redes sociais dela por exemplo ter batido de frente com a moça que queria patrocinar e não queria que ela expressasse opiniões políticas ter ido lá pro protesto eu acho que são coisas que mostram a personalidade dela de fato espero que já que a Monet saiu do grupinho que a Julian consiga então ser mais uma voz ativa em vez de ficar só ouvindo que a Luna venha como um complemento bom pra ela em vez de ser uma coisa contraditória a Julian é uma personagem maravilhosa a atriz é incrível mas eu quero que essa segunda temporada ela seja mais fiel a si mesma assim como a Zoe a Zoe eu acho que ela ainda precisa se encontrar não acho que vai ser com o Obi espero que não seja porque eu quero ver ela mais amiga da Julian do que ter essa relação com o Obi que não tá dando certo não rolou então acho que pra série se fixar de fato as duas protagonistas tem que ser fortes e queridas como Blair e Serena não tem como mesmo que elas não sejam não dá pra comparar mas o impacto delas tem que ser nesse nível porque elas são de fato as protagonistas se não a gente vai continuar tendo como protagonistas realmente Max, Audrey e Aki porque eles realmente estão roubando a cena ali quero muito ver mais deles especialmente agora que eles consolidaram esse trisal aí que tava tão esperado as histórias por trás deles ainda vão dar o que falar gente o que foi aquela ligação do pai do Aki pra ele falando fique longe da Julian não entendi tô doida pra saber eu acho que esse vai ser um grande enredo pela frente e aí vai dar mais profundidade pros três então assim com esse com toda essa storyline de Audrey, Aki e Max a Julian a Zoya e o Obi vão ter que ralar pra conseguir se igualar e se consolidar ali no papel de protagonista de fato e ao mesmo tempo eu quero ver mais conflitos envolvendo a Gossip Girl se a gente já sabe quem ela é a gente precisa que ela tenha uma voz mais ativa ali no enredo sabe ela fala uma coisa ou outra que a gente não vê um impacto tão grande na história por exemplo ela mostrou ali que a mãe do Obi tinha chegado na cidade e a Zoya ficou muito indignada que o Obi não tinha contado pra ela mas aí depois logo passa não tem um grande impacto a gente vê que a relação que a foto da Zoya com a mãe foi parar na Gossip Girl mas a gente não vê de fato o conflito da Zoya com o Obi por causa disso tem muitas coisas que a gente vê que foram parar na Gossip Girl e que não tem o impacto que merecia sabe eu queria ver mais um papel ativo da Gossip Girl justamente porque a gente sabe quem ela é então eu quero ver esse poder mas acho que vem conflito pela frente especialmente porque Rafa agora tem a senha do perfil e aí o Max enviou lá o vídeo dele pro perfil e o Rafa apagou ele não sabe se os professores sabem ou não então acho que vai ter talvez uma mudança de poder ali dentro do perfil que pode ser interessante de acompanhar e aí isso eu quero muito porque eu quero que Gossip Girl apareça mais nessa história como um perfil que vai causar polêmica sabe pra ter esse grande enredo esse porque agora a gente tá vendo coisas pequenas eu quero um grande enredo pra conduzir essa história na segunda parte e gente dá assim né são pelo menos aí mais seis episódios de uma hora que vem pela frente então ainda tem muita coisa pra acontecer e eu acho que esses seis primeiros episódios foram pra aquecer e as coisas vão pegar fogo de fato nesses seis últimos assim expectativas tão altíssimas quero mais participações especiais né a gente já viu viu a Nelly viu o filho da Georgina maravilhoso amei essas participações quero mais também pra dar um gostinho já que a série é meio que uma continuação né a gente vê muitas referências amei quero mais referências na segunda temporada e eu quero que essa história agora pegue fogo enfim perfeito mas assim de modo geral gostei tenho altas expectativas eu tenho esses problemas assim com um pouco dos protagonistas mas eu acho que eles têm muito potencial e isso é super positivo e é isso conta aqui embaixo você também o que você tá achando o que você achou de cada personagem se você concorda ou não com as minhas opiniões bora debater curte o vídeo não esquece aí de deixar seu like compartilha com seus amigos que também assistiram os seis primeiros episódios de Gossip Girl não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar coisa nova e é isso a gente se vê no próximo vídeo beijos não esquece Obrigado.